Olá galerinha Beleza sejam bem-vindos ao canal Playmere Games TV se você não esquece por favor se inscreva no deixe de dar seu like ative as notificações sem ser avisado com o meu ar galera eu sou o melhor comentarista do mundo mas disse assim eu estou aqui comentando sou bem no jogo na real não vejo muita coisa ainda mas vale a pena conferir aí o galerinha e aqui é Dante contra J4 lembra que a gente viu ali na janela anterior é a semifinal nacional ali no o continental né do do Jamielson né vai todo mês e ali Dante contra J4M a um J4 vamos dar uma olhada eu não sei se vocês viram o vídeo anterior galerinha e aqui é o problema a perfuração de tempo muito muito alto anos Oi e aqui ó dois terços mano é difícil a perfeição deve mesmo a perfeição e nem chegou a utilizar o debate touro e nenhum aluno para uma J4M que é isso bom vamos ver a primeira partida né que o Dante perdeu a primeira E aí o Dante conta full cachada ali mano top ali do Brasil o Dante ali na parte de baixo né a linha já batendo 20k padrão a Atena o que é um pouco difícil já de ver no Jamiel estão usando mais a Saur do reparo ó E aí e o Peno ali já botou no Apuri outra da comp de seguramento que estava sendo utilizada junto com exclamação E aí o eliminou já pandora comandante Vai eliminar o louco, velho Vai eliminar o Orfeu, mano A maramba é que o dano desse tanto foi pesado, hein Tem um cara, velho O bondante se recuperou na partida, mas Eliminou o Sapuri E o que não vai, vai strike 4, 5 Por pouco, muito pouco A inflamação foi pra cima Agora, ó Por conta daquele Por que o que tá trancado ali, velho Tem chance Já tá 4M, passou o trator em cima do dente E agora a segunda partida aí da semifinal do Jamil Segunda partida, né Da segunda Da segunda partida ali Dente contra o Jota 4M E repetiu a comp, mano Caraca Falou assim, não, mano Eu vou com essa daqui mesmo E bora E repetiu, hein Dente contra o Jota 5 E tente Jota 4M Segunda partida aí Entre eles 1x0 pro Jota 4M Então a gente vai ter que lutar Traz o resultado A informação foi na Artemis, mano Já eliminou, caraca Pesado demais Agora tá indo no Otisio Caraca Praticamente eliminou o Otisio Mas continua Boa Esse é um Demareno meio burro, né Pra revidar o ataque, né Mas tudo bem Somando tudo lá Dá uns 300 mil de dano 4x0 pro Jota 5M E aí 2x0 pro Jota 5M E aí E aí E aí E aí E aí E aí 2x0 pro Jota 5M 2x0 pro Jota 5M 2x0 pro Jota 5M E aí E aí E aí E aí E aí Ok, eles vão focar agora pra eliminar E aí E aí E aí Quem diria exclamação, hein Caramba Caramba Na última 120k Muito 420 poucos Mano Muito dano Bom, galera, então a gente viu a luta aqui com o A1 Agora vamos ver o 2A1 do Dante aí Como que ele fez Repetiu a comp ali O J4M E Imaginando isso daí, o Dante Vai ser que tinha a comp 3, esse caralho Só assim, não Vou ganhar Vou ganhar com essa comp, tá bem treinado por mim Tá bem treinado por mim Preciso Ali então Aproveitando ali Aproveitando ali pra tirar aquela pausa lindinha Vou todo mundo iniciar aí A match Atena de novo ali abençoando o campo É, galerinha A nossa equipe ali também, né Do Do Um Brasileiro O Dante Ele acabou Não deveria ter evoluído por agora, né Mas Tudo bem O Dano O Dano ia estar nesse quase nulo, né E na Correr muito alto O Dano 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 Kuta O Dano Cata Tão Os O these Camos J4M tá focando no Aphrodite, né? Nada, papel, não fez nada. Zika da Zika, 2x1, peraí, então pro Dante. Galerinha, agora a última partida ali entre o Dante e o J4M, e o J4M só repetiu a comp dele. Bora lá. Bom, Dante aí, J4M, última partida entre os dois, que o Dante vai fazer 3x1, vamos ver ali na... sobre se a gente consegue botar alguma coisa ali. Artemis, o Dante já diminuindo o status e aumentando o deck dele. Olha a estratégia do Dante, olha o Shun. Olha a Flordite ali gritando tudo que contém jeito, esses dois caras. Olha a Flordite ali gritando tudo que contém jeito. E aí, diminuindo a defesa do inimigo aumentando a nossa. Tá bom? Tá bom? Fique. 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 é pesado é galerinha e não foi para o pardante atualmente é o melhor jogador aí do Brasil em atividade com tudo aí também bem encaixada ou então de 80 mil para cima de como sei lá o que eu não entendi direito mais e é muita coisa há uns oito anos para mim então é isso como secretário dessa outra vez eu volte E aí é mas se por enquanto é isso eu me chamo de galerinha um abraço e não deixe de acompanhar final galerinha por favor a final aí na live de alguém é transmitindo em segundo plano a duração do tempo ali as gemas tá bom E aí e o a um p e vigo chaca e o j4m os dois são muito bons nos avançaram até essa aqui o Dante aí não tem como não é isso daqui a pouco atualiza aí a gente vai saber mais detalhes mas eu peço um abraço tamo junto e nós galerinha o cantinho ganhou e aí e aí e aí e aí e aí e bom que isso que eu vou ver aqui então você vai abrir um aqui ó e a tela né e me só gostar bom e falou e aí 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 é E aí galerinha é isso aí tão junto vocês curtiram e deixe seu like né se vocês entenderam a minha brisa aí no final do vídeo também mano foi mal mais mas não deve ter mesmo certeza sempre faz amor então e meu é isso um abraço tamo junto é nóis e bosta de tudo que era para falar eu também deu ruim mas deu bem